Presidente, deputados, deputadas, senadores e senadoras, nós estamos assistindo a esses momentos históricos para o que passa o país e visto a forma como as forças políticas atuam e a forma como as forças sociais atuam. É evidente a cada dia que o que se faz nesse país não é apenas um golpe para retirar a presidenta Dilma do cargo para o qual foi eleita legitimamente por 54 milhões de brasileiros. Não é apenas um golpe para retirar do governo o partido dos trabalhadores. É muito mais do que isso. É, na verdade, um golpe contra o povo brasileiro. Nós estamos assistindo ao anúncio de medidas da chamada reforma previdenciária. Começamos com uma medida provisória que exige a revisão de todos os auxílios doença e todas as pensões. Ora, para que se faz isso? Se faz isso para buscar, passar o que eles chamam de pente fino. Pente fino. Os médicos peritos do INSS vão receber R$ 60,00 para cada consulta do chamado pente fino. É uma crueldade com o povo brasileiro. Agora anunciam também que vão fazer outras medidas. que aquela família, aquela pessoa que recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, também conhecido como LOAS, que é um salário mínimo para uma pessoa que ou é deficiente físico, ou é uma pessoa com mais de 65 anos e que não pôde se aposentar porque não pôde pagar as suas contribuições. Essas pessoas que têm renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo, muitas delas recebem também o Bolsa Família. O que propõem os técnicos do governo e, logicamente, o Ministério da Fazenda, que é hoje quem comanda a Previdência Social? Propõem retirar esse benefício dessas famílias para economizar a fantástica quantia de R$ 1 bilhão por ano. Ou seja, jogar ainda mais na miséria aqueles que já são miseráveis. Quer mais o governo? Quer fazer uma reforma previdenciária onde um dos pontos centrais é a desvinculação dos benefícios previdenciários, aposentadorias, pensões, auxílios do salário mínimo. Ou seja, os reajustes do salário mínimo não vão incidir sobre os benefícios previdenciários. O aposentado, dos 27 milhões de aposentados que nós temos, cerca de 20 milhões recebem um salário mínimo. O que vai acontecer? Esses 20 milhões passarão a receber menos do que um salário mínimo. Passarão a receber uma quantia cada vez menor, porque o salário mínimo continuará tendo aumentos de acordo com a lei que nós aprovamos nessa casa e os benefícios previdenciários não mais terão aumento. Ou seja, vamos jogar na miséria aqueles que já estão na miséria, mais ainda, os pensionistas. E que mais querem fazer? Querem implantar a aposentadoria por idade e já se fala até em 70 anos para se aposentar. Isso numa sociedade onde o homem e a mulher não conseguem mais emprego com registro depois dos 45, 50 anos. Essas pessoas, essa grande maioria de brasileiros, jamais vai se aposentar. E no fundo é isso que eles querem, acabar com a previdência social, acabar com o maior instrumento de distribuição de renda desse país. Para quê? Para pagar os juros da dívida. Para garantir o pagamento dos juros. Que são exatamente, para concluir mais um minuto, senhor presidente, que são exatamente o maior concentrador de renda... Não está dando, menina. Já perteu. Obrigado, senhor presidente. Só para concluir. Eu gostaria de dizer, nós estamos fazendo, trocando um instrumento de distribuição de renda, que é a previdência social, por um instrumento de concentração de renda, que é o pagamento dos juros para os banqueiros, para os rentistas, que não representam nem 1% da população brasileira, mas que detém quase 50% da renda nacional. Essa é o drama do Brasil. E esse governo golpista, esse governo que se apossou do poder, esse governo quer fazer esse crime contra o povo brasileiro. Quero dizer que nós vamos resistir. Mas não apenas nós. Tenho certeza que muitos desse plenário votarão contra essa reforma da Previdência. E muita gente do povo irá às ruas se manifestar. Muito obrigado, senhor presidente.